A Maxi 30 LED foi projetada para ambientes que precisam seguir rigorosos padrões de qualidade. Oferece alto poder de monitoramento e controle de moscas e outros insetos voadores com uma aparência discreta e elegante. Seu design inovador faz com que ela seja ideal para indústria de bebidas, farmacêuticos, usinas de açúcar e álcool e indústria de embalagens. As lâmpadas LED UVA oferecem grande poder de atração de insetos com duas vezes mais vida útil, até 50% de economia de energia e ainda dispensam a necessidade de reatores, o que resulta em menos gastos com manutenções no aparelho.